Hoje é o Dia Internacional da Mulher, gostaria de mandar um beijo para as mulheres da minha vida, minha mãe e minha namorada. Queria mandar um beijo para Juliana, Luana, Victoria e Dona Catarina, falar que vocês são mulheres da minha vida e todas as mulheres do Brasil. Feliz Dia da Mulher. Queria desejar um beijo a todas e um carinho especial para minha mãe, Roseli. Queria mandar um abraço e um beijo especial para todas as mulheres da minha vida, minha mãe, minha namorada, minha irmã e minhas avós. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, as minhas mulheres internacionais, Juliana, Rafaela e minha mãe, Dona Vânia. Um grande beijo, uma saudade muito grande de vocês, tá? Esse dia é de vocês, aproveitem, vai dar aqui uma rosa, uma flor para vocês e um amor muito grande que eu tenho para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.